Música Olá amigos orquidóficos, como solicitado para nós, então o vídeo de hoje se trata de como colocar as orquídeas em árvore. Temos que observar qual é a espécie de orquídea que você quer colocar na árvore. Nem todas as espécies conseguem se adaptar ao clima da região em que você vive. Então, primeiro pesquise, se você está em um local quente, de clima quente, a maioria das espécies são adaptáveis. Mas, por exemplo, nós aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, nós temos o problema da geada, que é frio e nem todas as espécies de orquídeas se adaptam a isso. Então, falando mais sobre o nosso clima aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, o que a gente tem que perceber? A espécie, como eu disse para vocês, de orquídea que vocês estão colocando, se ela pode pegar frio ou não. E o local que vocês vão colocar ela não pode ser totalmente exposto às condições de luz, de vento e de umidade. Você tem que, geralmente, colocar ela numa segunda fileira de árvores. Se você tem um pequeno bosque, então escolha as fileiras das árvores mais dentro desse bosque, não as de fora, porque as de fora sofrem mais a intensidade dos ventos, da luz, do sol. Por exemplo, essa é uma espécie de miltonia. As miltonias regnelli tem alba, tem semialba, tem moreliana, tem atipo. São todas espécies de orquídeas de miltonias que são adaptáveis ao nosso clima para colocar em árvore. Então, você tem ela plantada no seu potinho. Você vai precisar retirar ela com cuidado para não destruir muito as raízes. Nós, como cultivamos a planta no esfagno, ele vai ficar junto ou em torno das raízes. Não tem problema de deixar esse esfagno na árvore. Até é bom para os primeiros dias que ela estiver na árvore, para ela ter mais umidade e não sentir tanto a retirada do vaso para ser colocado na árvore. E vamos precisar de um barbante. Pode ser de pano, tecido, que ele com o tempo vai apodrecer, vai cair, não vai fazer mal para a planta, né? E também não vai prejudicar o meio ambiente. Então, vamos fazer essa colocada. Como eu disse para vocês, evitem as primeiras fileiras das árvores, porque elas recebem as intempéries com mais intensidade. E em seguida, por exemplo, essa árvore aqui. Se não tem tanta árvore para proteger do sol, no local onde você vai colocar a sua orquídea, não coloque ela virada para o oeste e nem para o norte, que são os locais onde o sol é muito forte e a orquídea acaba sendo prejudicada. De preferência, sempre o lado leste, onde é o nascer do sol. Aí você vai colocar ela no tronco. Tem que observar o quê? O crescimento da orquídea. Você quer que essa orquídea vá para cima ou você quer que ela desça, quer que ela vá para o lado? Então, você vai colocar a posição dos brotos novos em direção ao crescimento da planta. Coloca ela ali. É bom dar uma abridinha assim nas raízes, para que elas fiquem em contato com a árvore. E quando a raiz brotar, ela já vai se fixar na madeira da árvore. Coloca ali o barbante ao redor. E amarra bem, faz um nozinho. A planta está bem fixada, o vento não vai derrubar ela. Os brotinhos novos estão próximos do tronco. Então, quando a raiz da planta começar a se desenvolver, ela já vai abraçar essa árvore. E ela vai ficar voltada para a parte de luz. Então, às vezes eu planto ela voltada para um lado do jardim e daqui a pouco a orquídea se vira no tronco. Isso é comum de acontecer. Ela vai escolher o lado melhor que vai ficar melhor para ela brotar. O mau hábito que deve ser evitado é colocar as orquídeas nas forquilhas das árvores. Porque com o crescimento da árvore, elas vão ficando presas dentro do calo. Elas vão ficando sufocadas. As raízes não têm para onde crescer. E acaba danificando as estruturas da orquídea. E ela, de vez que crescer em abundância, vai ficando cada vez mais espremida no meio da árvore. Uma boa opção para aquela planta que você gostaria de deixar a um período do tempo fora de casa, mas que no inverno você precisaria deixá-la coberta, é colocar ela em plaquinhas de madeira com um ganchinho. E aí você coloca lá no galho da árvore. E deixa ela durante o verão, a primavera e até mesmo o outono. Quando chega o inverno mais rigoroso, você pega a plaquinha, retira do galho e pendura dentro da sua casa ou dentro do orquidário, o local que você tem mais protegido e coberto. Uma boa prática de colocar as orquídeas nos trancos das árvores é que quando elas estiverem com as sementes, as cápsulas de sementes, essas sementes vão se dispersar pelo ambiente. Elas vão germinar e se desenvolver muito mais fácil, com maior facilidade, do que se elas estivessem dentro dos potes. Então, assim você ainda contribui para o meio ambiente. O vídeo de hoje era sobre isso, como colocar as suas orquídeas em árvores. Espero que tenham gostado. Podem deixar comentários sobre outros assuntos que vocês gostariam que nós estivéssemos gravando. Até agora!